E aí meus guerreiros, beleza? Sensei DC aqui trazendo para vocês mais um vídeo e dessa vez eu vou ensinar você a cancelar as cobranças da sua Xbox Game Pass e também até mesmo cancelar a sua assinatura. E vocês vão ver que a Xbox até devolve, caso você tenha pago recentemente, ela faz o restorno do seu dinheiro no seu cartão, apesar que no meu cartão demorou acho que 3 dias para cair na minha conta o dinheiro novamente. Por que eu estou fazendo isso? Eu tenho os vídeos do xCloud, como conseguir por 4 meses pagando 5 reais o Ultimate, que você dá acesso ao xCloud. E eu fiz essa conta para fazer o tutorial e acabou que o meu save ficou na outra. Então o que eu fiz? Eu peguei, fiz o esquema na outra conta, eu cancelei o acesso Ultimate da outra, eles fizeram o restorno do dinheiro. E aí eu fiz o mesmo esquema na outra porque lá está o meu save, minhas conquistas, que está até aqui. Aqui, ó. Que essa conta aqui, ó. Aqui ó, tem... Deixa eu ver se mostra minhas conquistas aqui. Se vocês quiserem me adicionar, ó, DC Alves e YT. Enfim, falando da verdade, nem sei onde que olha a conquista que eu consegui só através do site. Enfim, essa é a minha conta antiga e eu nem achei onde que fica a conquista, vi só através do site ali. E aí eu vou cancelar isso aqui para me receber o dinheiro de volta, porque eu não tenho necessidade de ficar com essa conta também, né? E aí eu já ensino a vocês como fazer isso, ó. Pode ver que ele já está até desativado, as cobranças recorrentes. E para tirar as cobranças recorrentes, é só você vir aqui na conta. Então eu vou deixar aí, mostrando, tem um tutorial do celular, vou deixar aí nos comentários, né? Na descrição. E aqui está falando, ó, plano atual. Escolha o plano mais adequado para você, ó. O plano é esse aqui. Nesse caso, vou clicar aqui em cancelar, beleza? Olha lá, ele vai estar aqui, ó. Cobranças recorrentes ativadas. Você só vai vir aqui, nessa parte que vai estar desativada, você vai seguir os processos e fazer a desativação da cobrança recorrente. Mas eu posso cancelar a assinatura e ainda pegar esse dinheiro aqui de volta, quer ver? Que nesse caso é o que eu quero fazer. Aí ele falar que eu perderia esses benefícios. A gente vem aqui, cancela a assinatura. Ah lá, você cancelou sua assinatura do Xbox TMPs Estimate. Sua assinatura terminará em 13 de 10 de 2021. Mas você pode assinar novamente. A qualquer momento. O que acontece? Eles me reembolsaram os R$ 5,00 da forma de pagamento, que vai estar no meu mercado pago, ó. Então, pronto. Essa conta aqui já não tem mais assinatura. E isso você pode cancelar qualquer assinatura. Até mesmo, por exemplo, do Microsoft 365 aqui, ó. A gente vem aqui no meu mercado pago. Aqui eu vou acessar o outro. Posso fechar aqui. Beleza, aqui, ó. Atividades. Aqui, ó. O e-mail, ó. Conforme sua solicitação, fizemos reembolso, tal, tal, tal. Lamentamos que você esteja cancelado, blá, blá, blá. Beleza? Aí só a gente vir aqui na conta, ó. Qualquer coisa, ó. Minha conta Microsoft. A gente vem aqui, ó. Pode ver que não tem nenhuma assinatura, ó. E aí, ó. O que acontece? Você vai ter que aguardar aí eles estarem fazendo o estorno. Porque pode, igual eu falei, demorar até três dias. Se vocês olharem aqui, ó. O Microsoft se devolveu. Que foi o outro que eu fiz. A solicitação, né. Isso foi segunda-feira, ó. Mas me caiu só hoje, quarta-feira. Dia 13. Mas vai aparecer? Não apareceu. Mas depois aparece aqui, ó. Que tem um estorno. E que está aguardando. Beleza? Mas é isso. Bem simplesinho. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês. Um forte abraço. E valeu, galerinha. E valeu, galerinha.